Eu posso até estar aflito, nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, ele não falha não Eu posso até estar ferido, nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Eu não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, vem meu socorro sim Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar E quando a minha força se esgotar Deus proverá Ao mesmo cego me faz enxergar Ao mesmo falho me faz andar Sobre as águas Eu não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, vem meu socorro sim Deus proverá, Deus proverá